Boa noite. Boa noite, não. Boa tarde, ainda aqui em Manaus, né? Boa noite no resto do Brasil. Meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives. Hoje, dia 29 de outubro, por volta de 17 horas e 30 minutos aqui em Manaus. Por isso, boa tarde ainda. Horário um pouco mais cedo que o usual, né? Que eu costumo fazer minhas lives. Mas, tendo em vista que eu tenho um outro compromisso agora, 19 horas, e eu ainda estou aqui no comitê, eu achei por bem. Fazer a nossa live hoje de número 89, no ano de 2020. Live de número 89. Então, coloquei aqui algumas pautas, né? Falar sobre dois eventos que aconteceram essa semana. E também alguma coisa sobre análise política, cenários, campanha. A eleição está cada vez mais próxima, né? Nós já estamos quase chegando no mês de novembro. Agora, domingo, é dia 1º de novembro. Feriado, dia 2º de novembro, na segunda-feira. E dia 15 de novembro, ocorrerá nossas eleições municipais, no resto do Brasil inteiro. E em algumas cidades, provavelmente aqui em Manaus também, ocorrerá 2º turno, em 29 de novembro. Então, aqui em Manaus nós temos 11 candidatos a prefeito, né? Uma quantidade enorme de candidatos a vereador, se não me falha a memória, por volta de 1.400 candidatos a vereador para 41 vagas. E a campanha que eu estou fazendo agora é de vereador de Manaus. Com o número 17.000, 17.00, está aqui atrás. Aqui atrás, colado na minha camisa, no Santinho, na minhas redes sociais. O meu número é o mesmo número de 2018, para quem votou em mim, quem me ajudou nas eleições de 2018, para deputado estadual. Agora para vereador, o mesmo número, o Major Fábio Rousse, número 17.000. Essa semana, ontem, estivemos na Feira da Compensa, no mercado, fizemos uma caminhada, um adesivaço, um bate-papo também com os comerciantes, com os permissionários ali. A população, de maneira geral, ali da Compensa, aquela região do mercado da Compensa é um dos pontos principais, né? Ali da Compensa, na Avenida Brasil, ali próximo ao Parque também, estive caminhando ali em frente ao Parque, conversando com as pessoas, ouvindo demandas, necessidades. Eu sou morador da Compensa também, né? Moro no Conjunto Arona na Compensa. Conheço bem o bairro, já andei bastante por lá, já morei quando criança também na Compensa, nos anos 90. Então, uma das minhas prioridades da minha campanha é poder representar o morador Manauara da Compensa. E das adjacências também, São Jorge, Santo Agostinho, já morei no Santo Agostinho, já morei no São Jorge, Liri do Vale, Dom Pedro, São Raimundo, Santo Antônio. São os bairros ali, né? Inclusive, em 2018, né? Quando eu vi o raio X da votação, né? Das minhas zonas eleitorais, tudo, eu vi que boa parte dos meus votos, uma quantidade considerável, se concentra na região ali da Compensa e São Jorge, Ponta Negra. Eu acredito que muito seja por causa da quantidade de quartéis, né? Vilas militares. O meu voto, ele tem uma parcela grande de eleitores ligados às Forças Armadas, ao Exército em especial, que é a minha Força Armada, que eu faço parte. Eu sou o Major, sou o Militar do Exército. Então, eu vi uma concentração considerável de votos naquela região. Vou ver o pessoal que está online. Eu sei que o horário hoje não favorece muito essa hora, muita gente ainda está chegando do trabalho, né? Mas eu tive que fazer esse horário por falta de tempo mesmo e vai ficar publicada aqui a nossa live. Tenho certeza que vocês podem ver depois, divulgar, compartilhar. Quem gosta de assistir as minhas lives vai ter capacidade de ver depois que ela vai ficar publicada. Então, teremos uma interação um pouco menor, né? De pessoas online, ao vivo, assistindo. Mas, com certeza, o que importa é o que a gente fala aqui. Outro evento que eu tive na quarta-feira, no dia de ontem, foi uma entrevista ao Portal Foco Amazônico, né? Fui convidado ali. Já é a quinta entrevista que eu dou nessa campanha. Entrevistas todas muito boas, com enfoques diferentes, tempo, participações diferentes. Essa foi a entrevista mais longa. Foram 30 minutos escravados. Falamos bastante dos problemas da cidade, ligados à infraestrutura, educação, segurança, economia, turismo, centro da cidade, trânsito. Falei muita coisa ali. Eu acho até que, quando eu começo a conversar, ou conversar com os amigos, eleitores, ou até mesmo sendo entrevistado, eu falo muito. Porque, tipo assim, modéstia à parte, eu conheço muito desses assuntos. Eu posso nunca ter sido um vereador, um cargo público, mas a gente, como profissional, engenheiro, militar, como cidadão, a gente observa. Eu leio muito, aprendo muito com os problemas da cidade. Já rodei, já morei, já rodei em vários bairros. Então, a gente tem um conhecimento bom. E aí, sobra assunto, sobra discurso, sobra proposta, ideias. Sei que a minha campanha não é campanha de prefeito, de jeito nenhum. Deixei até bem claro na minha entrevista a diferença entre uma campanha, um candidato vereador e um candidato prefeito, para que o eleitor não caia naquela, vou chamar ali, de armadilha, oscilada eleitoral, de estar achando que aquele vereador que está prometendo, ou que fez algumas coisas para a rua, para o bairro dele, ele está, digamos assim, cumprindo com a missão dele. Não está, normalmente, quem faz isso está usando da máquina pública, da máquina municipal, para angariar apoio, trocar eventuais serviços por apoio, o que não é prerrogativa, não é atribuição, não é função de um vereador. Quem faz isso é prefeito, é prefeitura. Mas sabemos, né, dessa prática que eu condeno, acho uma prática desonesta e, ao mesmo tempo, enganatória, de que alguns políticos fazem com a população de oferecer benesses ou serviços ou melhorias em troca de apoio de voto, e o eleitor não sabe que aquilo já faz parte do direito dele. Ninguém está dando nada para ele, ele só está recebendo pelo que ele já pagou, através de impostos. Então, quando a prefeitura, ou quando um candidato vereador desse chega lá, mostrando essas coisas, na verdade, ele não está dando nada para ninguém. Ele está, simplesmente, fazendo politicagem com o dinheiro público, o nosso dinheiro, o dinheiro de vocês. Eu duvido que ele construa, que ele faça no parque, na rua, no bairro, uma obra com o dinheiro dele, do bolso dele. Duvido. Quando faz, tem que desconfiar. Bom, mas é cada caso a caso, não vou generalizar, né? Eu sei que essa prática acontece muito, mas também sei que tem gente bem-intencionada, principalmente em trabalhos assistenciais, sociais, projetos. Eu conheço gente que tem projetos que são muito bem-intencionados, trabalham com doação, com dinheiro próprio, com recurso privado, e, ao mesmo tempo, conseguem, sim, ajudar a população. Vamos lá. Então, dei essa entrevista, né, na quarta-feira, e fizemos a caminhada da compensa. Hoje, nós fizemos aqui um bandeiraço, né, uma adesivagem, uma panfletagem no sinal da Rua Pará com a Rua Maceió. Vai ser publicado nas redes sociais, que o evento acabou agora faz meia hora atrás. Saí de lá e já estou aqui agora fazendo a live. É bem próximo aqui do meu comitê. Então, conseguimos entregar muitos panfletos, muitos santinhos, currículos, propostas, né, receptividade muito boa. Por falar em receptividade, queria aqui falar sobre... Bom, todo mundo sabe que a minha campanha, o meu nome, desde 2018, é muito associada ao Bolsonaro, né, não escondo de ninguém, deixo bem claro que estou na política por causa do Bolsonaro, sou militar, tenho a mesma formação que ele, vejo as coisas, as questões políticas de maneira muito parecida, se não igual, no trato com a coisa pública, no trato com as questões políticas, e sou totalmente apoiador do governo dele, da presidência do Bolsonaro, entusiasta, né, pode se chamar assim. Então, a minha campanha de 2020, ela também é muito ligada ao Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro não está dando apoio oficialmente para ninguém, o máximo que está acontecendo no âmbito da prefeitura, ele já manifestou algumas declarações de apoio ao coronel Menezes, que é um candidato de direita, bolsonarista também, mas no âmbito de vereadores, ele oficialmente até agora não apoiou ninguém. E até onde eu sei, no Brasil inteiro, ele não está apoiando ninguém. E eu tive um apoio formal do Bolsonaro em 2018 para deputado estadual. Eu quero que vocês, meus eleitores, entendam, porque tem gente que às vezes me cobra. Pô, mas, ó, em 2018 você foi apoiado pelo Bolsonaro, o que está acontecendo agora em 2020? Gente, para quem não caiu a ficha, o Bolsonaro, ele não é mais um deputado federal. Ele não é mais um representante do poder legislativo, como deputado federal. Ele é o chefe do nosso executivo, ele é o presidente. Além da agenda enorme que ele tem, além das questões políticas, das questões sociais, diversas questões, além do fato de ele estar sem partido, além do fato dos ataques que ele recebe, tudo isso, ele chegou à conclusão que não era o caso ele se envolver na política municipal. E ponto. Nas eleições municipais, né, que eu quis dizer. Salvo algumas pouquíssimas exceções em prefeituras que ele está manifestando abertamente o apoio dele. Mas isso não significa que o nosso alinhamento, da minha parte em relação a ele, e eu tenho certeza da parte dele, do governo dele, dos diversos integrantes do governo dele que tem a mesma ideologia, alinhamento, formação que eu tenho, que esse apoio não permaneça. Tenho certeza absoluta. Estive em Brasília, mês passado, tentei conversar com ele, foi uma semana muito conturbada de cirurgia que ele fez, uma pequena intervenção cirúrgica que ele fez, eventos, viagens, não consegui. E realmente, o feedback que eu recebi lá nessa minha viagem é que o governo federal, os ministros, as autoridades, o próprio Bolsonaro, etc., não estavam participando de campanhas eleitorais, não estavam recebendo candidatos, não estavam pedindo voto para ninguém. E ele já deu, alguns tocos, vamos chamar assim, por aí. Então, essa é a situação. Eu tenho um vídeo meu de 2018 com ele e tudo, e está sendo publicado nas redes sociais. Foi um pouco editado para poder ter um entendimento melhor e não misturar as coisas com a eleição de 2018, mas a questão é a mesma. A gente que é bolsonarista, que é candidato, com esse alinhamento com o Bolsonaro, isso é perfeitamente natural. Então, é isso que eu queria explicar para vocês. Vamos ver aqui algumas mensagens que eu estou vendo que estão chegando. Instagram. Aqui no Facebook. Caeverson Matheus, nosso vereador. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio e confiança. Marcelo Santos Selva. Nós nem Soares de Oliveira. Eu nem sabia que você era candidato a vereador. Vou votar em você. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente, as minhas redes sociais, elas deixam bem claro que eu sou candidato. Tem diversas publicações, tudo mais, mas a gente sabe que, às vezes, passa despercebido mesmo. É perfeitamente normal. Mas eu agradeço o apoio e a confiança. Marco Barata. Meu amigo Marco já esteve aqui. Boa noite. Tamo junto. Civaldo Souza Oliver. Boa noite, Major. Moro no bairro Santo Antônio. Santo Antônio é próximo do meu bairro também. Tens algo à vista no seu mandato, caso eleito, que favoreça essa região da cidade? Não, não. Diretamente no Santo Antônio eu não tenho, não. Na verdade, eu não pretendo fazer um mandato de vereador que possa favorecer um bairro ou outro. Pode ser que alguma determinada política, projeto ou lei atinja mais diretamente um bairro ou outro, por exemplo. Quando a gente fala de turismo, está muito ligado ao centro. Quando a gente fala de área desportiva, está muito ligado à Alvorada ali, Arena da Amazônia. Mas eu não tenho, assim, objetivos de uma plataforma de campanha. A sua pergunta é muito boa, porque eu recebo esse tipo de pergunta constantemente. Ah, mas um bairro tal, qual é o seu projeto? Eu falei, não, o meu projeto é para Manaus. O meu eleitor, ele não é um eleitor todo de bairro. Na minha campanha, não é uma campanha do bairro A, B ou C ou da zona A, B ou C. É da cidade de Manaus como um todo. Até porque o meu eleitor, ele vem muito da rede social. É um eleitor muito ligado ao público militar, ex-cabo, ex-soldado, de direita, bolsonarista, conservador, ligado à engenharia, ligado ao meio acadêmico. Então, esse tipo de público, ele atinge a cidade como um todo. Agora, é lógico que o bairro do Santo Antônio é um bairro e eu tenho um carinho especial pela proximidade. Tenho amigos morando lá. Temos ali a feira do Santo Antônio, a própria localização ali do lado do São Raimundo, do lado da Câmara Municipal. Temos ali também o campo, o estágio do São Raimundo. Então, eu tenho ali um carinho especial e que se tiver ao meu alcance fazer alguma coisa que possa ajudar o Santo Antônio no futuro, eu vou fazer. Perfeitamente possível. Mas, no momento, eu não tenho nada 100% direcionado para o Santo Antônio. A minha campanha é para a cidade de Manaus. Mas, muito obrigado aí pela participação, meu amigo. Estamos juntos nessa luta. Voltando aqui. Então, voltando no assunto, né? Perdi até o fio da merda que eu ia falar aqui agora. Falei sobre os eventos. Ah, sim. No final de semana teremos uma carreata a carreata. É público, né? Que eu estou manifestando o meu apoio ao Major Romero Reis, candidato a prefeito do Novo. Estou apoiando o Romero Reis. Eu sou um candidato que representa a classe profissional da engenharia. Eu fiz um trabalho agora na campanha do CREA para a eleição do Machadão. Tenho amigos que recentemente venceram a eleição da Mútua, né? O doutor Teixinho, o coronel Sanches na Mútua e conheço muita gente ligada à engenharia por eu ser engenheiro militar e por eu ser conselheiro do CREA. Então eu como candidato representante da classe profissional da engenharia eu tenho que apoiar e com o apoio com muita tranquilidade muito orgulho muita confiança o candidato da minha classe profissional que é o Major Romero Reis que é engenheiro também. Então no domingo teremos a carreata do Romero, né? Na zona leste vai sair ali por volta por volta não, né? É por volta de oito horas da manhã nas proximidades do Shopping São José numa loja de material de construção que eu não me recordo ali agora indo pro Armando Mendes e vai percorrer toda a Altaz Birim e terminar lá na Noel Lúteus na Cidade Nova também num local que eu não estou me recordando agora quem tiver interessado em participar eu estarei lá oito horas da manhã nessa concentração quiser juntar com o nosso bloco de carros quiser apoiar a carreata todos estão convidados domingo agora oito horas da manhã lá no... Oxa, eu vou falar aqui no São José, né? No São José mas o local detalhadamente deve ser divulgado em breve então todos são bem-vindos a nossa carreata carreata do Major Romero Reis carreata do Major Fábio Rousse carreata da direita, né? de candidatos de candidatos de direita bolsonaristas aqui de Manaus temos outros candidatos sabemos disso mas é... é... esse é o meu... meu... meu candidato Marco Barata Major é crime eleitoral adesivar no caso minha casa sem autorização olha eu acho que sim o problema é conseguir provar porque o candidato ele... tudo bem que o candidato é responsável pelo material dele independente de quem colhe, né? mas é... é difícil provar, né? porque você imagina vamos abrir um... vamos me falar hipoteticamente aqui legal eu sei que alguém colou na sua casa não estou duvidando de você mas imagina se todo mundo que recebesse um santinho adesivo colasse na porta da sua casa e falasse ah, o candidato aqui que colou eu vou processar ele a não ser que a pessoa tenha como provar ah, tem uma filmagem lá, tem câmera filmando a frente da casa dela chegou um cidadão às vezes num carro lá aquele cidadão ele é um cabo eleitoral uma pessoa ligada àquele candidato e adesivou a frente da minha casa aí sim eu acho que cabe um boletim de ocorrência e um processo de... de danos danos morais porque você não é obrigado, né? a ter sua casa adesivada com um candidato que não é seu candidato você ter como provar eu acho que configuraria uma... uma... algum crime eleitoral eu acho que sim agora se não tiver como provar aí fica complicado mas eu estou falando de maneira bem superficial sem embasamento aqui até porque isso é muito comum, né? a gente sabe que essa época dona é muito comum inclusive tem candidato que sai adesivando locais públicos sujando a cidade poluindo a cidade isso eu sei que não é mais permitido existe uma lei que... que proíbe candidatos de botar... pitar muro que o pessoal fazia antigamente colava coisas no muro ponto de ônibus outdoor botava faixa banner espalhados pela cidade hoje em dia isso é proibido isso sim dá multa eleitoral para o candidato que fizer isso aí vai ser uma autuação existe até um aplicativozinho se não me engano um pardal que o cara pode ele mesmo denunciar ele vai lá vê o... pau denuncia inclusive eu acho que você pode fazer isso você pode tirar foto do seu muro da sua casa ó... denunciar colar isso aqui na frente da minha casa sem minha autorização tomando é um caminho é o Tom Menezes Major nossa campanha está dia após dia crescendo e disparando nas ruas eu venho recebendo feedbacks muito positivos inclusive ontem eu vi uma uma análise uma projeção que um determinado cidadão fez eu não conheço ele não sei qual é a formação qual é a ligação que ele tem com a política como um todo mas eu li fui marcado na publicação li achei interessante escrevi um comentário discordando de um pequeno detalhe ali mas de maneira geral a projeção dele eu achei muito boa quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu mando o link e é uma projeção que ele fez um estudo de todos os partidos de todos os possíveis eleitos e a quantidade de vagas que cada partido faria é a opinião dele todos nós somos livres para dar nossa opinião é o estudo político dele não estou questionando isso não até porque ele mesmo diz que não é 100% de certeza ele botou 93% de certeza muito bom se alguém acertar tudo na vida 93% das vezes eu acho que acho que o cara se dá bem mas não eu dou até meus parabéns para ele só esqueci do nome eu acho que era júnior alguma coisa mas ficam meus parabéns para ele aí até porque eu não tenho capacidade de fazer isso de enxergar olhar todos os candidatos de um partido e dizer quem é forte quem é fraco quem tem voto quem não tem quem está bem quem está mal são 1400 candidatos 33 partidos eu não tenho eu conheço bem o meu partido ali eu sei a minha cozinha vou chamar ali minha cozinha interna um ou outro partido que eu conheço alguns nomes ali principalmente ligados à direita até fiz uma live sobre isso nessa semana quem viu aí sabe que eu falei de diversos nomes de direita aqui bolsonaristas mas eu gostei gostei da projeção está para sair alguma coisa do Durango Duarte esse sim é um cientista político já bastante conceituado conhecido aqui em Manaus em 2018 no meu caso ele acertou bastante ele não acertou 100% até porque é impossível acertar 100% a quantidade de deputado estadual também era grande 24 cadeiras mas de um vereador é mais difícil ainda o voto é mais diluído espalhado mas ele acertou bem em 2018 eu estou aguardando ansiosamente para ver a projeção dele para 2020 dentro do meu partido que é onde me interessa espero que seja favorável mas o resultado mesmo é só dia 15 na urna dependendo de vocês que estão me assistindo então voltando aqui na mensagem do Elton a campanha está disparando estamos na rua nas casas falando com cada eleitor buscando uma nova política para a nossa cidade de Manaus conte conosco o Elton é um apoiador nosso uma pessoa que está ajudando bastante então está sentindo está na rua está vendo o retorno positivo da população para a nossa candidatura para o nosso nome o Silvaldo que agradeceu obrigado Major tem minhas confianças que bom Silvaldo que você entendeu a minha mensagem em relação a sua demanda que é muito importante estamos juntos caramba o tempo passa muito rápido 23 minutos eu começo a falar aqui bom vou começar a ler as últimas mensagens e fazer o nosso encerramento iniciar os nossos encerramentos hoje a live de número 37 nós já estamos chegando quase na live de número 100 prometi que eu irei fazer 100 lives quero fazer a de número 100 uma live muito especial ainda estou pensando como é que eu vou fazer quem eu vou chamar vai ter convidado com certeza talvez no último dia talvez no dia 14 no último dia antes da eleição dia 14 de novembro que é no sábado à noite possivelmente no sábado à noite a live de número 100 vou tentar me planejar para isso e a gente fazer um negócio bacana aí e eu sei que vocês gostam eu recebo sempre retornos positivos das nossas lives as pessoas perguntando a gente respondendo passando minhas ideias sendo sincero não sou o nome da verdade não sei tudo se eu não souber eu vou dizer se eu não tiver eu também vou dizer se eu não concordar com o que a pessoa escreveu eu também vou dizer porque eu vejo eu vejo uma das coisas mais importantes em uma pessoa ainda mais uma pessoa que quer se se predispor a ser pessoa pública é a sinceridade a transparência é o que faz por exemplo o Bolsonaro ter essa popularidade enorme eu li esses dias que ele está com 60% de popularidade aqui em Manaus eu acredito que é mais se a mídia dá 60% pode ter certeza que na rua eu estou andando com camisa do Bolsonaro com máscara do Bolsonaro pode ter certeza que lá que a popularidade é maior ainda porque eu estou vendo isso aqui minha máscara do Bolsonaro para onde eu vou eu levo para fazer a live de máscara agora está aí fechado com o Bolsonaro para onde eu vou é assim mano com essa máscara e o pessoal olha gosta Bolsonaro é Bolsonaro estamos juntos esse cara é bom esse cara é um mito então eu acredito que que a popularidade dele é maior em Manaus e no Brasil como um todo do que tentam abafar e diminuir não é à toa que ele ganhou a eleição e está muito bem encaminhado para ser reeleito em 2022 se Deus quiser então a sinceridade a transparência é uma das coisas que eu gosto de pautar saber dizer não saber negar alguma coisa é uma das principais virtudes de uma pessoa quando você diz não mas você é justo é sincero é honesto está falando a verdade as pessoas entendem entendem porque porque a verdade está sempre acima de tudo e ainda nessa questão de transparência eu vou falar uma coisa para vocês esses dias em uma das minhas entrevistas a entrevistadora perguntou como que eu como que eu que eu iria passar ou qual era a pergunta mesmo dela como que eu ia dar esse retorno para a população do que eu estiver fazendo tem uma palavra para isso é prestar conta como que eu ia prestar conta do meu mandato para a população caso eleito eu falei muito simples eu vou fazer o que eu já venho fazendo há três anos lives com o meu eleitor o próprio presidente Bolsonaro faz uma live uma vez por semana toda quinta-feira não vou disputar live com ele porque também não dá no horário dele no dia dele mas eu posso perfeitamente toda segunda-feira fazer uma live uma vez por semana também prestando conta do meu mandato do que eu fiz do que eu vou fazer do que eu estou fazendo o que o eleitor quer ouvir as demandas as perguntas responder depois uma vez por semana 20 minutos meia hora no máximo é perfeitamente possível prestar conta do mandato com a população então eu falei responde isso vou fazer isso vou prestar conta do meu mandato através de live uma vez por semana na minha casa no meu escritório onde eu estiver se estiver em viagem é lógico vai ter uma outra semana eventualmente que a gente não vai poder fazer por um motivo diverso se não der para fazer na segunda faz na terça por exemplo ou no outro dia mas vou fazer live vou fazer o que eu já venho fazendo muito fácil não tem problema nenhum aqui falar com vocês através do celular do computador eu sinto aqui presença eu sinto eu sinto retorno então eu vou continuar fazendo minhas lives lógico não vão ser 100 lives no ano porque eu vou fazer uma vez por semana até porque tenho diversas outras não estaremos mais em campanha a verdade é essa mas uma vez por semana 40 50 lives por ano é perfeitamente possível e aí sim a gente vai vai estar sempre próximo estaremos sempre próximo além do todo mundo ter meu contato tem a minha rede social meu whatsapp é público tudo que eu publico tem meu whatsapp instagram facebook linkedin youtube o que eu mais recebo é mensagem eu procuro responder todas 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 pode demorar um pouquinho mais um pouquinho menos depende da demanda às vezes é um dia ou outro às vezes passa despercebido eu demoro 3, 4 dias mas eu respondo então meus amigos e amigas é isso aí agradecer a participação de hoje da nossa live foi uma live rápida tenho compromisso agora às 19 horas então já vou começar aqui a me ausentar e a gente mantém nossa campanha nosso trabalho juntos por Manaus juntos com o Bolsonaro major Fábio Russo vereador número 17 mil e até a próxima até a próxima live uma boa noite agora 18 horas posso falar uma boa noite a todos fiquem com Deus até a próxima e a próxima